Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Souza, trazendo mais um vídeo aí, primeiro vídeo, né? Trazendo não, primeiraça, mano, primeiraça de muitos, hein, se Deus quiser. E hoje estamos trazendo mais um vídeo aí pra vocês, boladão, ranqueado aí, mapa do tesouro, scanner, então, só, bora! Se inscreva aí, compartilha pra todo mundo se inscrever aí no nosso canal, então, bora, né? Bora ver se o mapa vai sair! Catu, 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 gente, só bora, só bora! Abaixa um pouquinho pro volume, só bora, então, bora, não tô usando fone, meu fone quebrou, Bora então, padrãozinha, vê cara tirando, não tem essa de ficar campeando não, pelo amor de Deus, vê cara, mete bronca na bulitik, bulitik, então, bora! É meu cachorrinho, tão bonitinho, bem feio! Bim, 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 não sei, bora, cara, tem um cara aqui em cima, tá falando de cara? Os cara não acha que tá aí, tá bom, tá aí, não, se lasco mais, se lasco, 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 cadê ele, cadê ele, cadê ele? Cadê um bagulho? Vai, cadê, vai, cadê, vai, cadê? Vai, cadê, vai, cadê, vai, cadê? Que capa, os caras tão mais velhos que tudo, velho! Platina, 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 Platina! O garajão, eu falei, eu tô desanimadão pra pegar Dima, sei lá, qualquer coisa, tô desanimadão, eu não sei como deu cá pra esse cara, que a capa foi, mas aí, não sei como. Não sei que ele vai morrer, se ele estiver aqui. Você tá aqui, Platina? Platina! Ai, que lindeza! Platina foi embora, parece. Ah, que safado, mano! Ele vazou. O negócio aqui fora. Opa, de sério, que saiu de subluxo, subluxo. Partida de grana de luz, tá? Vou descer a bosta. Vou até fora. Só se for desanimando, mas no partida de mina tem que tomar cuidado, mano. Já morri tanto pra mina, mano, tem que tomar cuidado, né, velho? Vou dar um agachadinho. Boa, ele se boa. Vamos jogar de mim dois, ou pro cara tá perto, tá aqui perto. Será que ele já escurou, esse platina? Será que esse platina já escurou? Tá desilizado, desvcê, é só desilizado. Que ninguém tá tirando mim. Não sei o que, te levei, se você tiver. Se tiver me lembrei, levei. Viu? Uh, 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 uh. Let's go. Nossa, agora que eu vi que eu tô sem colete, velho. Eu juro que eu não tinha visto se eu tava sem colete. Sabia que tinha alguém tirando. É o platino de bosta. Bosta, o que eu fiz? Olha aqui que eu tô platino de bosta. Mano, eu tô tirando no gelo, velho. Bosta, o que eu tô fazendo? Não, eu vou sair daqui, que senão eu vou morrer. o rio o rio o rio o chico o chico que é que o chico o risco é que o chico que o chico não me dá a cabeça dele o que é que o mais que ele se muda o que é que o brasil o brasil temos que na rotina, só pra cá tomara que ele não tenha me visto ou ele tá na minha vista? ta na minha vista, rotina ele tá entrar uma dessas que vou puxar ai meu pai mano ia ser bom puxar nele de humidez é uma coisa boa, bora vai Esse Platino de bosta vai sentir o gostinho da minha M10 Platino, sentiu o gostinho da minha M10-14 Platino vai sentir o gostinho da minha M10-14 Platino não está mais aqui não, Platino fugiu Que feio, Platino, fugindo Fugindo, Platino Platino está aqui, gente, Platino está aqui Platino? Eles estão chamando pelo nome, né? Senão eles não atendem Gente, não sei se não está aí na casa de vocês Mano, está tão frio aqui em São Paulo, véi São Paulo, São Paulo, São Paulo Está frio pra um caramba, véi Sabia que ele estava ali, véi Dá vontade de ver se é que você tira de mim Cadê o outro cara? Tô na cabeça Ai, tchau É o Panda, meu parceiro Foi embora É aquele cara que tinha meado, que tinha a cabeça, eu acho Mano, já deve ter rodado aqui um kit Não vem na tensão, né, mano? Não quero morrer, não Bater mais umas aqui Tomara que será que ele tinha pra nós Eu quero um coletito, mano Coletito Eu quero um cata-1, um Scarlet Um Scarlet Bora Bora-se, bora-se, bora Ai, caramba Ele tinha gel, bastante gel Parece Dois Pra quem não tem nada, tá ótimo Nossa, parece Já porque eu estava brincando Eu tenho a visão ruim pra caramba Ah, tinha uma arminha de boa Geralmente é boa Vou dar uma luteadinha aqui Não quero um 10 Eu quero jogar um P40 Só jogar um P40 Tá ótimo O que é que essa bala não pediu bem 10 Nenhum Não, só Vai ter que ficar Não, peraí Vou pegar as coletes aqui Não, eu aconselho você Opa, colete de 1 Eu já falo Mas sabe o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer isso aqui Você me desiste de dia, tá? Você não vai achando que eu sou de Madon, não Pelo amor de Deus Me desiste de dia Tudo no Sato Real Com isso aqui Tudo no Sato Real Tudo Eu sou de uma cagada no Sato Real, tá? Então, se bora Bora, que bora, que bora, que bora Vamos ver quanto tempo tá de vídeo Sete minutos já Se bora, se bora, se bora Bora ver essas bagas aqui Que eu acho da hora Bora ver ela, mas eu não acho dela da hora Já bora que eu pá Que bora, que bora, que bora Que bora, que bora Ai, Matheus Bora se bora pra pique Pique, 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 pique Pique, 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 pique Interge considerável Se começa a baixar Vai ser bem bom Bem bom Deixa o like aí, gente Por favor, né? Bora aí Dar uma minha tia de like pra... Mentira, não, né? Que eu não tenho nem inscrito, né? Mas não é minha tia de like Vai ficar assustado Calma A pontinha do pé Calma 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 Calma, corre agora Vamos correr Vamos correr aqui Pra assustar o Platina Ela tem um trope ali Platina deve estar lutando Vamos ficar quieto, gente Platina Você tá atrás do dobro, Platina? Vem cá, Platina, vem Eu tô hoje me dá isso, Platina Oi, que maravilha Que maravilha Que maravilha Essa lindeza Estava aqui me guardando Será que tem um Platina aqui? Tem um Platina aqui Ó Xiu Xiu Cadê o Platina? Xiu Deixa eu ver Tem um Platina aqui Tem um Platina aqui embaixo, gente Bora, bora, bora Voltou, vai Voltou Nem tá aqui no celular, tá ligado? Nem tem esse tiro Nem cliquei no botão de tirar Vai pro tiro Vê logo, vai Tô estressado hoje Que eu tô embaçado hoje Família Cadê esse Platina? Não tá aqui não? Aparece logo, Platina Ai, caramba, bicho Vou pegar essa P90 aqui Fazer o que, né? Silenciado na grosita Vê logo Tchau 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 Opa! Opa! Deixa ele, monta pra ele Depois que ela tira Já era pra tira Opa! 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 Tá vendo como nós tratamos um platino, né, gente? Platino! A platina! Não é nada de bom? Se não é aqueles caras que eu tava com Alguma coisa de bom De bom Sei lá, uma MP40? Isso é uma coisa muito boa O cara tava de 2010, velho Não tava de nada de 2010 Tava com Nada de bom Tava ter que ficar com os pinoventos, né? Os pinoventos Bora dar uma corridinha aí Quem quer Bora-se Gastei uma gelatua ali, mas tudo bem, né? Uma killzinha Quem não quer? Que bosta que eu fiz, cara! Que bosta que eu fiz! Ele vai ficar meio longo, mas... Fazer o que, né? Ai, ó! Quem manda gastar o gel pra atirar? Quem manda você gastar o gel pra atirar? Fala aqui Tinha rápido não pensei que ele ia roxar em mim Vai lá? Tira em mim que eu saí correndo? Seu bosta Não, tu não atira nos dois que eu saí correndo Vai tu fazer a mesma coisa! Tá ligado? Eu falo com o cara e atira Nossa, eu faço a mesma coisa, velho é isso boa deixa eu me cagar minha vida quando carregaram esse troco a partir daí né eu quero que você me parou quatro filamentos aí olha isso mano olha isso véi vou pegar esse casalho não tô nem aí tô nem aí se vou pegar esse casalho aqui o que tinha uma de rodar aqui com 70 de vídeo de que eu quero que ela é namorada vamos rir o ato da kit o xxi isso eu vou deixar isso aqui parabéns funcionando o que eu tenho nossa capa aí os caras e tá boa deixar aqui cara então galera esse foi o vídeo mano espero que você tenha gostado do primeiro vídeo aí mano deixa o like aí compartilhe com os seus amiguitos amiguito não é um bigão né então bora aí ouro 4 aí ouro 4 então se bora mano valeu por assistir esse vídeo aí mano valeu falou e tchau tchau